Corinthians sonda a situação de Jonas do Benfica, Diego Tardelli, Sassá e por fim chegou a vez de Jonas. O blog apurou que o atacante do Benfica foi um dos três nomes pensados pela diretoria do Corinthians para ser o camisa 9 na próxima temporada. A informação revelada por um dirigente alvinegro foi confirmada pelo staff de Jonas, que está com 34 anos de idade. O contato ocorreu no fim do mês de outubro, quando Jonas era reserva no time de Rui Vitória. Abre aspas, o pior é que ele nem sabia por qual motivo não entrava nos jogos. Fecha aspas, revela uma pessoa próxima do artilheiro. Na partida mais importante do semestre contra o Ajax na Holanda, o brasileiro assistiu a derrota por 1x0 do banco de reservas pela Liga dos Campeões. Até por isso no momento em que o Timão procurou o Thiago Gonçalves, empresário e irmão do atacante, a conversa evoluiu. Pelo menos em um primeiro momento. É que, para azar dos alvinegros, chegou novembro e a situação do atleta em Lisboa mudou radicalmente. Jonas disputou as cinco partidas deste mês como titular e marcou gols contra a Moreirense, Ajax em Portugal, Tondela e Arouca. Só passou em branco na derrota para o Bayern de Munique na Alemanha desta terça-feira. Tanto que Corinthians e Jonas entendem que as chances de um negócio vingar hoje são pequenas. Até porque o presidente do Benfica dificilmente aceitaria negociar alguém que é ídolo do torcedor e recuperou seu moral dentro do elenco e com treinador. Jonas esteve perto de deixar o gigante português na metade do ano, depois de uma proposta da Arábia Saudita. Após semanas de muita discussão e clima de incerteza, ele acabou ficando, com direito a um bom aumento salarial. No entanto, não existiu qualquer anúncio sobre a extensão do vínculo, que se encerra em junho de 2019. Sua condição de reserva até outubro também teve a ver, em um primeiro momento, com um problema nas costas, que o afastou dos campos por semanas. Não se esqueça de deixar o like no vídeo se você gostou e de assistir os vídeos recomendados abaixo. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho